Vamos lá. Uma melha. O que que eu estou a fazer? Obviamente estou a fazer isso. Isso é mais fácil de desenflogar, se eu estou a jogar e falar com vocês. Não é? As coisas ao mesmo tempo. Um investimento, não acha? Espera. Estou vendo uma missão. Vou voltar a vida. Tem que ser discreto. Conseguir um carro. Vou voltar a gente a pensar na pesadeira. Não passar nas bichas no autoblog se a gente a ver. Vou matar o Valet que eu vou arrumar no carro. Que bom bich. Ah matei. E ainda fiquei com o dinheiro dele. Quero bastante. Vamos ver que sexy que fica com este fator de XPTO. O Valet está ali o Valet. Morto espera tem uma volta. Não vai ver. Fico mais sexy. Chains de Los Santos. Los Santos. Vês ao lado. Fiz um vídeo hoje ainda. Mostrado o teu preco também. Não é melhor se a dizer isso. Não é melhor. Querem um bocadinho? Querem um bocadinho? Vocês não vão gostar? Vocês não gostam dessas coisas? Vejam que bonito. Tão colorido que ele é. Tem amarelo, tem verde e tem vermelho. Tem um bocadinho. Vá, primeiro tenta a dar a traça. Não, não, não. Que espiço toda a... Aprovas? Aprovas? Vou comer. O que é? Achei incrível. Foi. Mas queres dar uma trinta? Não, não quero. Os violetes. Os do violetes são bem bons. Não são melhores que estes. Mas estes também são bons. Não sei porque estás a comer. Desculpa, mas não passam pelo violetes quando não vão. Uma das músicas mais épicas que eu já ouvi dos Muse. Eles têm outras muito boas. Mas esta é uma das minhas preferidas mesmo dos Muse. Que acho que quem aprecia uma boa peça de piano de ouvir esta música que é é Rule by Secrecy. Eu não vou mostrar em vídeo porque eu não quero que o meu vídeo volte a ser acusado de ter propriedade de direitos de autor. Portanto, vou só dizer. Eu vou por aqui um link. Vou por aqui um link para vocês ouvirem a música. Isto é uma música linda. Linda. Sério. Guspamos. Isto, do vosso ponto de vista, visto que vocês não veem o que estou a fazer, é meio estranho. Estou a fazer uma invasão de um quarto. Shhh Para o quê? É mocha na trilha Estúpido. 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 Mas que ambiente tão sexy. Vejo aqui um plano cinematográfico duplo. Não entrasse. Ah, mas que pãe. Faz um tráfilo lindo bonito. O que é que é isso? O que é que é ela? Ah, tá ouvindo a música. Vamos ver qual é a música que ela fez. Isto é rádio? É. Está rádio esta hora? Não. Sabes. Vamos ver. Não sei como é que se chama. Quem canta? I belong to you. Quem canta? Quem canta? Quem canta? Quem canta? Não sabes. É o gajo do Tarzan. Não é? Não. É aquele que canta a música do Tarzan? Não. É o que é? É o Eros Ramazotti. Ai, o Eros Ramazotti. Ai, o Eros Ramazotti. Ai, o Eros Ramazotti. Onde é que você é o Maristotti? Não. Mas realmente ficou um medo engraçado aqui. Fique. 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 Me� kriege. Fique. 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 Ócimo. É. Tchau.